Em caráter emergencial, a Prefeitura de Araras está entregando cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade social. Tanto na sede da Secretaria de Assistência Social, quanto no Centro de Atendimento Goerino Bertolini, a movimentação estava grande. Muita gente querendo garantir o sustento da família. As coisas no mercado estão tudo caro. Hoje, a gente paga aluguel também. Acaba ajudando na renda, porque esse crédito também caiu bastante, então ajuda bem. A cesta básica é importante para manter a minha casa e a casa dos meus amigos que estão aqui, porque a gente está difícil de servir isso na cidade. As cestas básicas são fornecidas todo mês pela Prefeitura para quem está em situação de vulnerabilidade social. Mas a empresa responsável pelo fornecimento exigiu reajuste nos preços. A Prefeitura não aceitou e cancelou o contrato. Só que quando há um contrato, não pode haver esse reequilíbrio no meio. E a gente solicitou a quebra de contrato e comprou emergencialmente até finalizar a licitação. Muita gente ficou preocupada com a situação. E 20 dias depois do cancelamento do contrato, a Prefeitura começou uma entrega emergencial de cestas para a população cadastrada. Em Arara, cerca de 3.700 famílias têm direito a uma cesta básica. A entrega emergencial começou ontem e em apenas 3 horas, 1.500 unidades foram entregues. Hoje, não está sendo diferente. Nesse ponto de distribuição aqui na Zona Leste, esse caminhão chegou aqui às 8 da manhã, carregado com 780 unidades. Agora, já são 11 horas e dá para ver que elas já estão acabando. O serviço é feito das 8 da manhã às 4 da tarde. E para retirar, basta a pessoa apresentar o documento de identidade do titular. E quem tiver interesse em receber o benefício, é só procurar o CRAS da sua região e passar por uma avaliação. Agora, a contratação de uma nova empresa fornecedora de cestas básicas está em fase de licitação. O processo de licitação a gente faz, né? Uma cotação no mercado e aí a empresa com o menor valor que ganha. Então, até finalizar esse processo é 40 dias. As famílias podem ficar tranquilos que a gente está fazendo essa compra emergencial para estar suprindo a demanda.